E hoje estamos aqui mais uma vez para mostrar para vocês, gente, uma posição maravilhosa para você que tem N de disco, você que vai para a cama à noite e não consegue dormir porque o nervo ciático está tão inflamado e não tem posição, não tem colchão, não tem travesseiro, não tem nada que faça você dormir em paz, tá? Então, eu particularmente descobri aí, descobri não, eu já venho fazendo força do hábito até, por ter duas N de disco, quem sabe da minha história, do acidente que aconteceu comigo, ganhei duas N de disco, sabe que para dormir, gente, é muito difícil, tá? Mas eu dormindo, percebendo que é uma posição que eu fico praticamente a noite inteira, tá? Eu vou explicar para vocês aqui agora, eu vou precisar de um travesseiro, na verdade, eu durmo com dois travesseiros, esqueci de pegar o outro, eu vou pegar aqui um, esse disco aqui, ó, ele vai se vir com um travesseiro, tá? Então, esse é o seu travesseiro, tá? E esse aqui é o seu outro travesseiro, só que você vai ver como que você vai fazer com esse segundo, tá? Uma posição que é muito boa, é isso aqui, eu estou com a cabeça no travesseiro, e aí, gente, olha, você, isso aqui não é um travesseiro não, tá, gente? É um travesseiro, outro travesseiro peludo, tá? E aí, ó, tá aqui esse travesseiro, olha só o que você vai fazer, deixa lá na direção do quadril, essa perna ali por cima, ó, ajeita o quadril aqui e vocês dormem assim, gente, ó, dormem com ele para cá, tá? Pode ser até um pouquinho mais alto, tá, esse travesseiro aqui, vocês podem deixar dessa forma, ó, vocês dormem perfeitamente, ó, vocês vão dormir, por quê? Porque essa perna está apoiada um pouquinho mais elevado, tá, e não fica lá embaixo, o problema é quando vocês deitam, gente, e a lombar, ele dobra, isso é sacrificante para a nossa hernia de disco, então, se você tem hernia de disco, olha só como que você pode fazer, ó, tem alguém aqui atrás olhando para mim, tá, ó, olha como vocês podem fazer, coloca aqui em cima, e ele dorme perfeitamente, pode dormir aqui assim, ó, ajeita o quadril, como vocês viram fazer, ó, e dorme, tá, ó, nessa posição vocês dormem, e aí você, ah, poxa, eu cansei dessa posição, vai para o outro lado, vira para o outro lado também, e pode fazer da mesma forma, ó, dorme, gente, dessa forma vocês conseguem dormir perfeitamente, durmo aqui assim também, tá, procuro uma posição para vocês, eu particularmente prefiro um outro travesseiro aqui, ó, aí eu durmo perfeitamente, durmo a noite inteira, e só de vez em quando eu troco a posição, as duas pernas, tá, e é isso, foi só uma dica, tem alguém aqui, olha gente, como é gato, né, simplesmente eu quase deito aqui por cima do tapete, vamos ver o que está aqui embaixo, ó, se vocês deitam, faz um chá de gato, o que você está fazendo aqui, Ravena? Vamos aproveitar e vamos dar um tchau, nossa, estou até confundindo ele com o tapete, vamos dar um tchau para a galera, tá, pessoal, é isso aí, vocês façam isso em casa antes de dormir, porque é muito bom mesmo, vocês vão relaxar, a lombagem vocês não vão doer, a energia de disco não vai reclamar, e principalmente o nervo ciático vai estar agradecendo aí, você vai poder dormir à noite, tá bom, gente? Um abraço a todos, fiquem com Deus, inscrevam-se no canal, dá aquele like e até o próximo vídeo, tchau, tchau!